Então, vamos fazer o exercício 1 da lista 3 aqui, tá? Ele é o exercício do Franco Brunetti 2.5 também, que a gente vê o livro. Então, o exercício lê o seguinte, ó, no manômetro da figura, que é esse aqui, o fluido A é a água, então esse A aqui é a água e o fluido B é o mercúrio. Qual é a pressão P1? Onde ele deu o gama do mercúrio, o gama desse fluido aqui, 136 mil, e o gama da água, 10 mil, né? Newton por metro cúbico. Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer o esboço, observa. A gente tem aqui a pressão 1, que é a pressão nessa altura aqui, né? A pressão nesse ponto aqui é a pressão 1. Aí ele vai descer aqui uma certa alturinha, né? Que é fácil de encontrar, porque a altura total é 7,5, né? E aqui é 5. Então, essa diferença aqui, ó, a diferença aqui, ela é 2,5. Então, ele vai descer 2,5 centímetros aqui. Interface de menor altitude. Eu vou ir para a direita, porque eu não considero essa parte aqui, ó, essa parte aqui comum. Eu não considero, porque é o mesmo fluido, né? Eu vou somar uma pressão e aqui eu vou diminuir uma pressão. Então, dá no mesmo que não considerar. Então, eu vou sair desse ponto aqui, vou lá para o outro lado, e aqui eu vou subir uma certa altura. Qual a altura? Essa distância, né? Daqui até aqui. Qual a altura que é? É a altura de 15, que é o total, menos 5, que é essa pequenininha aqui. Dá 10 centímetros, então, subindo. Então, agora que a gente já entendeu o figura e já sabe o que que quer, vamos fazer o esboço do desenho e vamos resolver. Então, está aqui. Vou considerar aqui o meu ponto. Aqui é a pressão P1, que eu estou interessado, né? Aí, vem aqui, vou descer 2,5 centímetros com o fluido, que é a água. Vou subir, está fora de escala, né? 10 centímetros com o fluido, que é o mercúrio. Certo? E vou chegar aqui nesse ponto, que é a pressão atmosférica. Não é verdade? Por quê? Por que a pressão atmosférica? Então, de novo, desci 2,5, subi 10 com o mercúrio e aqui é a pressão atmosférica. Por quê? Porque o manométrico está aberto. Agora, a partir desse desenho, eu vou escrever a equação manométrica. Vou começar do ponto aqui, o P1. P1 mais altura vezes peso específico. 2,5 centímetros vezes o peso específico da água. Como eu desci na linha, eu vou somar. Agora, então, desci, somei. Agora, eu vou lá para o outro lado. Como eu vou subir, eu vou diminuir. Vou diminuir a pressão agora. 10 centímetros. 10 vezes 10⁻². Já estou usando o fator de conversão, né? 10⁻² para transformar de centímetro para metro. E vou multiplicar pelo gama do mercúrio. Gama do mercúrio. Agora, como eu cheguei no ponto de interesse, eu vou igualar, então, a pressão que tem lá, que no nosso caso é P₀. Pronto, essa aqui é a equação manométrica do meu problema. Basta agora resolver para encontrar o P₁. Então, agora é continha. P₁ mais 2,5 vezes 10⁻², vezes gama da água. Está no enunciado, tá? Tem dúvida? Está aqui, ó. O gama da água é 10.000. Então, gama da água é 10.000. menos 10 vezes 10⁻², vou só copiar aqui, vezes o gama do mercúrio. Também está no enunciado, 136.000, igual a P₀. P₁ mais, vamos ver aqui. 10⁻² vezes 10.000. 10⁻² é a mesma coisa que dividir por 100, né? Então, vou cortar dois zeros aqui, ó. 2,5 vezes 100 é 250. menos 10 vezes 10⁻² é 10⁻¹. E 10⁻¹ é a mesma coisa que dividir por 10. Então, eu posso pegar isso e cortar com um zero aqui, ó. Vira simplesmente 13.600. Isso daqui é igual a P₀. Bom, 13.600 menos 250, quanto que é? Só fazer a conta. P₁ vai ficar negativo, né? Menos 13.350 é igual a P₀. Então, P₁ é igual a 13.350 mais P₀. E aqui está o final do exercício, porque aqui você entende. A pressão absoluta em P₁ é 13.350 Pa mais a pressão atmosférica, 100.000 Pa. Mas, em geral, o seu professor e eu, né, no caso, a gente está interessado na pressão efetiva. Então, efetivamente, 13.350 Pa é a pressão ali naquele ponto A. A gente pode escrever isso aqui também como sendo 13,35 KPa. E essa aqui é a resolução do problema. E essa aqui é a resolução do problema.